Pegadas na areia Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu, passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia, um era meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da vida, havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me. Então perguntei ao Senhor. Senhor, Tu me disseste que uma vez que resolvesse Te seguir, Tu andarias sempre comigo, em todo o meu caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque nas horas em que mais necessitava de Ti, Tu me deixaste. O Senhor respondeu. Meu precioso filho, eu Te amo, e jamais Te deixaria nas horas de Tua prova e de Teu sofrimento. Quando o vistes na areia apenas. Um par de pegadas, foi exatamente aí, que eu te carreguei nos braços.